Você se garante pintar a parede da sua casa pra montar uma decoração de Natal? A minha sugestão é escolher uma parede que você já queria pintar em janeiro porque depois é só pintar a parte que faltou ou você pode ressignificar afinal a pintura geométrica fica bem legal E quem me deu a coragem pra fazer essa ideia foi a Dere Soluções Adesivas Essa fita crepe azul é perfeita pra usar quando for pintar a sua parede Então eu não podia deixar a minha parede sem um pouco de tinta, né? Eu resolvi deixar o triângulo sem pintar, mas você pode fazer o inverso e pintar só essa parte de dentro Aí peguei várias fotos de momentos especiais da nossa família e imagem de inspiração do Natal também E usei a mesma fita azul pra colar essas fotos Você vai ver que ela faz jus ao nome e ela realmente adere super bem na parede Então eu realmente fui preenchendo, colocando as fotos de forma um pouco aleatória Mas acho que o que deu um charme bem especial foi finalizar com alguns ornamentos natalinos E pra mim na decoração de Natal não pode faltar o pisca-pisca que eu usei delimitando o espaço da pintura E aí, de 0 a 10, qual nota você dá pra essa transformação aqui? Eu sou Raissa Soares do Gaveta Mix, segue a gente e adere pra mais dicas como essa E aí, de 0 a 10, qual nota você dá pra mais dicas? E aí